Esse é o teu CL, o moleque é boladão Esse é o DJ IDK, o melhor é de bobeira É DJ IDK, o moleque é trapo Eu vou de anti-over ou eu vou de GLA Vou lá na favela escolher quem vai me dar Dentro, dentro do caú de luxo que ela começou a mamar Dentro do caú de luxo que ela começou a mamar Començam 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 Pede pra eu passar, mata de pato, mamando no banco da frente Pede pra eu passar, mata de pato, mamando no banco da frente Pede pra de pato, mamando no banco da frente Pede pra eu passar, mata de pato, mamando no banco da frente Començam, mamando no banco da frente Començam, mamando no banco da frente Començam, mamando no banco da frente Esse é o DJ IDK, e o melhor é de bobeira, DJ IDK, o moleque é brabo Esse é o teu ZL, o moleque é boladão